Conforme previsto em lei, a forma como o trabalhador está se deslocando para o trabalho, se em veículo próprio, da empresa, do transporte público, não importa para fins de caracterização do acidente de trabalho de trajeto. O relevante é que ele esteja no itinerário, casa-trabalho, trabalho-casa. Mas e quando ele delibera mudar a rota para fazer alguma coisa de interesse pessoal e nessa mudança, nesse itinerário que ele mudou, ele sofre um acidente? Nesse caso, ficaria descaracterizado o acidente de trabalho de trajeto? Muito bem, numa situação dessa, eu tenho que prevalecer algum senso do direito. Se essa mudança foi pequena, não é completamente fora do caminho que seria o destino final, foi só uma pequena mudança ali, se entende que não haveria aí uma descaracterização do acidente de trajeto. Agora, se ele muda completamente o curso, vai para outro lugar, em destino diferente daquele que ele estava indo, aí, nesses casos, se entende que houve uma descaracterização do acidente de trabalho de trajeto. O que tem que ser visto é cada caso concreto e o tamanho dessa mudança de rota.